Essa é a cadeira Creta Prime, uma linda cadeira de barbeiro com estilo retrô. Estrutura de aço cromado de alta qualidade, reclino de até 47 graus, base de aço cromado, detalhes em madeira, tachinha em detalhes cromado, apoio para os pés com função de descanso, web cadeiras, máxima qualidade e o melhor preço do Brasil.